Algum, eu sei, eu concordo contigo que todos os casos, eles são especiais dentro das suas, né, necessidades, enfim. Mas tem um, algum, algum que assim, que marcou? Tem vários. Poderia falar de um pra nós, por favor? Sim, e quando a gente grava programa de mães que rejeitam os filhos, isso me pega muito. Me pega. Sim. Eu tenho que me... Porque tem a ver, inclusive, né? Tem a ver com a minha história, né? Eu nem fui rejeitada, mas... Teve ali um período, teve um período ali, né? Porque eu me sentia, me sentia meio abandonada, né? Então, pegue-me-in, né? Traição, quem nunca, né? Então, aquelas coisas que eu também já fui traída, então aquilo mexe com... Já? Quem nunca? Quem nunca. Quem nunca foi chifrado que atira o primeiro chifre. Pois é. Na cara do Moreira. Gente, tem exceções, mas tipo... Às vezes a gente é e não sabe, né? Mas eu acho que dificilmente, né? Alguém não... Tem quem nunca foi, claro que tem. Tem sim, tem pessoas monogâmicas. Tem, exatamente. Né? Mas do programa, né? Uhum. E mães que falam não gostam de você, não amam você. Pais que rejeitam filhos gays. Mas isso me dá um troço. Me dá uma coisa, sabe? Resumir um ser humano numa sexualidade. É muito complicado isso, né? Você não é mais meu filho, né? Eu não... Eu vou morrer e não vou conseguir entender isso. Mas você não diminuiu com o tempo, não? Ainda continua no mesmo grau? Como se estivesse nos anos 70, 80? Ou eu que tô numa bolha protegida e não vejo mais tanto isso? Continua. Ou eu quebrei essa bolha? Será que é isso? Continua. Claro que continua. Né? Então eu falo, eu tô há 17 anos no caso de família, eu tenho 39 anos de consultório e os mesmos problemas. São sempre os mesmos problemas. Independente da evolução, da tecnologia, do digital, o ser humano continua às vezes nas cavernas. Pode evoluir o que for. Os conflitos continuam sendo os mesmos. As pessoas sofrem pelas mesmas razões. E a gente não desiste. A gente vai continuar ajudando e alertando no que puder, né? Eu sempre alerto as mulheres. Saibam escolher. Façam escolhas melhores, que vocês não se arrependam. Mas caiu num relacionamento abusivo? Tá sofrendo? Aprenda a identificar o que você sente. Não negue o seu sofrimento. Não negue os seus sentimentos. Se você não percebeu o que você tá sentindo, você vai ficar nisso. Mas como é que são sinais de uma relação abusiva, doutora? Porque tudo, eu não acredito num... O rompante é só o resultado, na minha opinião. Acho que tudo vem de um caminho que vai sendo permitido. Porque, né? Vai sendo permitido e vai aumentando até... Existem sinais. O véu que cobre a obviedade é fino. Mas a mulher não quer ver. O homem não quer ver. Quando você tá apaixonado, você não quer encarar. Você não quer admitir. Você faz um projeto de amor romantizado. Cria uma novela. Você cria um script. Só que esse personagem tem vida própria, né? Se o cara ronca, você fala... Ai, que gatinho. Como ele ronrona. Viu, Travassos? Não é? Aí, ó, ele soltou... Pum, que fofo. Vai fazer xixi. Vai fazer xixi. Olha, xixi. Parece uma sinfonia. É. Que lindo. Epa, chegou. Tchau, tchau.